Música Tempo Bada, governo se acesse a comunidade nebeu ocupar a estado e a edição e a edição e a Cotok E a fula de janeiro de Nangné, governo notificou na comunidade Umacain-Sanuluresin nebeu ocupar a estado e a edição e a edição e a edição e a Cotok Nunez, secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, o sucomularizante a Cotokopera, o de Hamamu, o Fátil, o Rafa e o Etempo Badaque O Ministério do Minerais diz que o Ministério do Minerais está na área de votos, mas quando você não o zona, está a visão de você, a parceira vai preparar, porque você não vai ocupar o estado para o mundo. A comunidade de Sira reconhece que o Reino de Bedadão se ocupa a Estadunia. A comunidade de Sira reconhece que o Reino de Bedadão se ocupa a Estadunia. Seu tempo o governo precisa atua o desenvolvimento se apontou a Sikmamuk. A comunidade de Sira reconhece que o Reino de Bedadão se ocupa a Estadunia. A comunidade de Sira reconhece que o Reino de Bedadão se ocupa a Estadunia. A comunidade de Sira reconhece que o Reino de Bedadão se ocupa a Estadunia. A comunidade de Sira reconhece. A comunidade de Sira reconhece que era convenio de Sira reconheceram em casa Kenton e L налanda de Sira reconhece. A gente trabalha para a transporte, a gente pode preparar transporte. A gente vai ajudando também para o governo, porque precisa. A gente se ajuda para o governo, pessoalmente não pode. A gente não vai para o governo, para conectar o governo. Comunidade, uma casa no luresing, ocupa rai referentes de Tinang Riuruanen, Tua Gora, Abraão Amaral, ZMN.